E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro bacana aí para o seu GTA San Andreas que eu vou estar demonstrando para vocês aí ó, este velocímetro, DKR, que está muito bacana também ele só o contagiro mesmo tá, mas ó, ele está muito bacana o jeito que fizeram aqui ó, muito legal tudo funcionando ó, quilômetros por hora que é o que a gente utiliza muito louco o velocímetro a noite ele também fica bem legal, cadê, olha aí ó, de noite quem quiser esse velocímetro bacana só está baixando aí no blog ó, DKR E está lá no seu GTA San Andreas, olha a quilometragem Passou 300 Beleza então galera Então fui Fui Tchau.